Música Os primeiros passos de um futuro promissor Assim foi a entrega do Centro de Educação Integrada Elza Maria Laureano Pereira Que vai atender 164 crianças dos 6 meses de vida Aos 5 anos de idade O primeiro de Maracanau É, com certeza, agora assim, o Bandeirantes teve muito a ganhar O bairro Bandeirantes, assim, foi realmente privilegiado Em ganhar essa primeira creche Que é a da educação infantil A estrutura que vai funcionar em tempo integral Com berçário, turmas do infantil 1, 2 e 3 Além do pré 1 e pré 2 Leva o nome de uma das personalidades mais atuantes Junto à comunidade de Maracanau Uma mulher que primou pelo bem-estar do próximo Principalmente das crianças A Elza era uma das defensoras do município de Maracanau Que era jovem nessa época Tinha 5, 6, 7 anos Quando nós viemos aqui pela primeira vez No lugar que ela estiver Ela está olhando satisfeita para cá E feliz Porque está vendo Primeiro o marido dela feliz também E está vendo que o nome dela Era reconhecida pela comunidade de Maracanau Pelo trabalho que ela fez aqui 25 anos atrás Parabéns a todas as pessoas de Maracanau E obrigado a Câmara Municipal Por ter autorizado em nome de todos os vereadores Do presidente O nome da Elza Para dar nome a essa creche Que com certeza fará a diferença na educação do município Cerca de 3 milhões de reais Sendo 2 milhões do governo federal Através do Fundo Nacional de Desenvolvimento E 1 milhão dos cofres da prefeitura Foram investidos na construção do centro Que conta com salas amplas e bem estruturadas Cozinha de alto padrão e refeitório É uma conquista Mas essa conquista Não é da gestão E sim da população aqui Do Bandeirante, Pajussara E comunidade do entorno Que é uma creche Que há muito tempo era esperada Existe uma demanda De crianças que esperavam por esse equipamento E a gente fica muito feliz Em proporcionar essa conquista E para a gente é um orgulho muito grande Poder beneficiar essa população Olha, nós estamos aqui extremamente felizes Porque nós estamos entregando uma creche E uma creche educa Uma creche transforma E uma creche que as pessoas passam a ingressar Na educação de Maracanau Aqui a partir dos 6 meses de idade É uma creche que tem de contrapartida Mais de 1 milhão de reais E nós entendemos essa contrapartida Como investimento Porque trabalhar para qualquer equipamento Seria um investimento Principalmente em trabalhar para a educação E trabalhar para a primeira infância Que é a creche Centro Integrado de Educação Infantil Elza Pereira E diante de mais uma conquista Os moradores do bairro Bandeirante Na Grande Pajussara Foram só elogios ao novo equipamento É uma coisa muito boa Para o bairro Que onde a mãe pode vir deixar as crianças E trabalhar tranquila Que passa o dia inteiro aqui na creche Os professores qualificados Que cuidam muito bem das crianças E você Arthur, está aprovado? Sim, 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 sim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau